No dia mundial da luta contra o câncer, o governador Antônio Anastasia entregou duas obras de melhoria da saúde em Montes Claros. Foram entregues no Hospital Dilson Godinho a ampliação e reforma da radioterapia e quimioterapia. O investimento foi de 1 milhão e 100 mil reais, sendo pouco mais de 900 mil do governo de Minas. O governador Anastasia anunciou ainda a construção da Casa Mata 1, que vai abrigar o acelerador linear, um dos mais modernos equipamentos de radioterapia para o tratamento de pacientes com câncer, e que foi doado ao hospital pelo governo de Minas. Anastasia anunciou também ordem de início das obras de construção da Casa Mata 2 e de construção de ambiente para bracterapia, um dos procedimentos mais modernos para tratar tumores ginecológicos de próstata e mama.